Muito obrigado Sr. Presidente, muito obrigado Sr. Deputado. Em relação, começando pela Cplp, a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia também foi uma oportunidade para acompanhar e favorecer o incremento do relacionamento entre a União Europeia e os países de língua portuguesa em África. Em primeiro lugar em Moçambique, lamento, mas tenho aqui que dizer, porque eu tenho que prestar toda a informação à Assembleia da República, que quando da aprovação pelo Correper da missão de apoio, informação e treino em Moçambique, o Serviço Europeu de Ação Externa, a Comissão Europeia e vários Estados-membros disseram para a ata o seguinte, não fosse o empenhamento da presidência portuguesa isto não seria possível, aliás uma das missões da treino e formação é da União Europeia que foram mais rápidas no processo de decisão e de lançamento, mas para além disso é também sob a presidência portuguesa que se inicia a negociação para um futuro acordo de proteção de investimento entre a União Europeia e Angola, é sob a presidência portuguesa e sob a minha presidência em particular em representação do alto representante que se realiza a reunião ministerial da União Europeia e a SADEC, presidida, aliás, do lado da SADEC pela minha colega Verónica Macamo, Ministra das Relações Exteriores de Moçambique, é sob a presidência portuguesa que se faz a reunião ministerial entre a União Europeia e Cabo Verde e se assina o novo acordo de facilitação de vistos de Cabo Verde para a União Europeia. Os países de língua portuguesa em África são evidentemente um objetivo essencial da nossa política, quer nacional, quer europeia, mas o conjunto de África é um parceiro essencial da União Europeia. Eu não sou particularmente defensor da chamada diplomacia de eventos e não me parece que reunir umas pessoas, tirar uma foto, elas falarem cinco minutos cada uma e depois ir cada um para o seu sítio, constitui um resultado em si mesmo. Constitui um resultado quando dessa reunião dessas pessoas decorrem avanços, decorrem consequências, decorrem decisões, como foi o que aconteceu na última cimeira em Abidjan e que certamente irá acontecer na próxima cimeira, assim a preparemos bem. Entretanto, a agenda tem que ir sendo preenchida, nós temos que ir avançando no relacionamento com a África. Como é que avançamos durante a presidência portuguesa? Em primeiro lugar, pela aprovação do novo instrumento financeiro, a que, com o nosso amor pelas palavras difíceis, chamamos Instrumento de Vizinhança, Desenvolvimento e Cooperação Internacional, em sigla ainda é mais difícil, IVDCI, no montante de 80 mil milhões de euros, 30% dos quais têm que ser necessariamente gastos com a África subsaariana. Concluindo as negociações do acordo pós-Cotonou, realizando aqui em Lisboa o Fórum Euro-Africano para o Investimento Verde, que a V. Exª já se referiu, e no quadro do qual o Banco Europeu de Investimento assinou contratos de financiamento com países africanos para indústrias ambientais, no valor de 350 milhões de euros, assegurando pela primeira vez o que nós chamamos de coordenação das presenças marítimas no Golfo da Guiné, isto é, de hora avante haverá sempre uma Marinha Europeia a colaborar com as Marinhas locais ao longo do ano para favorecer a segurança do Golfo da Guiné, que já agora é uma das regiões mais instáveis e inseguras do mundo, e também avançando significativamente nas negociações de natureza mais económica. Finalmente, Sr. Presidente, me permite uma última referência ao Mercosul. Nós tínhamos um objetivo que cumprimos, foi manter o acordo com o Mercosul na agenda. Havia gente e Estados que o queriam passar para debaixo de um tapete, e foi a insistência da Presidência portuguesa, não apenas ela, mas sobretudo ela, que impediu que isso acontecesse. E permitiu avançar no sentido em que hoje é claro que é necessário um instrumento adicional para que o acordo possa ser ratificado, e também é claro que os países do Mercosul aceitam negociar esse instrumento. Muito obrigado. Obrigado.